Curso de Massoterapia Ayurveda com o Thiago. Namastê. Namastê! ...sobre o Ayurveda. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Yoga. O Yoga, o Yoga, o que seja. Então, a gente falou que uma perna é o Ayurveda, outra perna é o Yoga. Essas duas coisas devem funcionar juntos. No sentido de que, assim, não é só quando você fez 60 anos de idade que você começa a praticar Yoga. Mas também, eu costumo dizer para as pessoas assim, praticantes de Yoga muito focados em Asana, Pranayama, etc, que tem problema digestivo, ainda não entendeu a questão da... Eu vou botar uma frase aqui importante. O Yoga é como o irmão mais velho do Ayurveda. Tudo que o Ayurveda consegue fazer através de erva, massoterapia, etc, o Yoga consegue fazer através de Pranayama. Mas é muito mais difícil, no sentido de que você precisa ficar, sei lá, 15, 20 anos fazendo, sei lá, 6, 8 horas por dia para aquilo dar aquele resultado. Mas o objetivo é mais ou menos assim. Enquanto a nossa energia vital, Pranayama, ainda está meio baixo, é mais fácil a gente chegar com coisas mais densas. Fitoterapia, massagem, etc e tal. Isso ajudar o corpo da pessoa a ter o mínimo de não furos para que ela possa fazer Pranayama. E aí garantir todos os efeitos que o Yoga tem. Que quando você faz ainda com a tua fisiologia muito errada, você pode ficar meio que até doente. Não estou falando nem fazendo estiramento, fazendo Asana. Estou falando assim, fazer Pranayama, por exemplo, o Kapalabhati, que é um que costuma usar bastante no... E a pessoa sair com uma gastrite. Pode acontecer. Aquilo agrava a pita. Se a pessoa não tiver essa consciência, aquilo pode... Nem sempre praticar Yoga saudável se a pessoa não tem uma capacidade de ter um bom mestre do teu lado. E isso no Brasil não é tão simples assim. Porque Yoga é uma coisa assim para você dedicar a tua vida. Por isso que a gente sugere o Yoga sair a partir, sei lá, dos 50, 60 anos, onde você pode passar oito horas por dia praticando, se aprofundando, etc e tal. Então, aí o Veda, ele quer que você, aos teus 50, 60 anos, quando você se aposentou, tua vitalidade está ali que nem os teus 27, 30, para viver dos 60 até os teus 120, com o que a gente hoje em dia chama de 50, 60 anos. podendo desenvolver a tua espiritualidade. Ok? Sim. O Kundalini, Yoga, o Pranayama e o Asana, ele é mais integrado? Porque o Kundalini tem muito tempo e outros... Então, existem 50 linhas de Yoga hoje em dia, né? A Kundalini, ela tem um foco muito grande em Pranayama, em comparação a, por exemplo, o Ashtanga, etc e tal. Eu já, em um certo sentido, atendi e trabalhei com uma pessoa que é professor de Kundalini Yoga. E depois de um tempo, o Pitta dele ficou bem mais feliz com alguma visão ayurvédica da coisa também. É raro ainda, hoje em dia, a gente encontrar pessoas que conheçam muito Yoga e conheçam bem Ayurveda. É mais comum a gente encontrar pessoas que conheçam mais Ayurveda e alguma coisa de Yoga. Porque o Yoga já está mais difundido na nossa cultura. Assim, está mais acessível. Então, a minha colocação aqui só é a seguinte. Você ser um excelente professor de Yoga não garante, por definição, que a tua fisiologia, num olhar ayurvédico, esteja bem equilibrada. Ainda que o Yoga seja sempre capaz de eu regular a tua fisiologia. O que eu quero dizer, em um certo sentido, é que, ainda que o Yoga seja uma matéria superior, ela é do tipo assim, é melhor você ter feito o ensino médio antes, que é o Ayurveda. Ok? Bom, então, o Ayurveda, ele, de uma maneira psicológica, ele quer incrementar a sátua na nossa mente, que significa paz mental. Do tipo, não está aqui estudando, não está trabalhando, não está dormindo, a tua mente está em silêncio. Tranquilo. Você não tem nada o que fazer, você não está agitado por conta do Facebook ou do WhatsApp. Você simplesmente fica olhando para a planta. E a tua mente fica em estado de harmonia com o que é isso. Sátua não é você ficar meditando no Tibete, ou qualquer coisa que seja, e ir negando a vida material. Sátua é a capacidade de você ter paz na mente quando você não precisa estar trabalhando. Então, a nossa cultura racionalista é penso logo existo, a cultura do Yoga é sou divino logo cara ao máximo. Então, tipo, não precisa pensar se não tem que pensar. E pensar sem ter que pensar é estresse. Ok? Então, o objetivo do Ayurveda é incrementar sátua, é incrementar um estado mental confortável, paz, serenidade, desestressado, relax. Ok? Numa linguagem contemporânea. O objetivo do Yoga é transcender sátua, rádias e tamas, que são os três padrões de frequência fundamentais. Nossa, Thiago, estou começando a ficar perdido. Tá bom? Acento Telvata. Psicologia védica, módulo um. Explicação disso daí. O que é a mente? O que é a perspectiva da mente de acordo com o Ayurveda? O que é a consciência? Psicologia védica, módulo dois. O que é sátua, rádias e tamas? Psicologia védica, módulo três. O que é chakras? E a relação de chakras com sátua, rádias e tamas? Basicamente, sátua vocês entendam nesse momento aqui como paz mental. Rádias como capacidade do ego se mover para alcançar alguma coisa. E tamas capacidade de obscurecer a tua integração com o divino. Veja bem. Se você está numa situação onde você precisa atravessar uma rua e tem um monte de caminhão passando, é melhor que tenha uma coisa de tamas em você. De falar o seguinte, se eu botar o pé na rua, eu vou ser atropelado por um caminhão. Então, tamas e emas gera separatividade. Sátua gera integratividade. E rádias gera atividade egoica. Todos e emas têm a sua validade. Mas o Ayurveda quer promover integratividade. Você se sentir mais em comunhão com todos os seres. Você se sentir mais parte do universo, do planeta, da ecologia, qualquer coisa que seja. Que é a nossa linguagem New Age, em um certo sentido. O Yoga não fala para ir além disso. O Yoga fala, até uma gaiola dourada ainda é uma gaiola. Mas isso é para a pessoa que já está fazendo o pós-doc. No início, é melhor ficar numa gaiola dourada do que numa gaiola de ferro ou de chumbo. Ok? Então, o Ayurveda, no início, quer deixar a gente ir psiquicamente dentro de uma gaiola dourada. O que significa? Você ainda se identifica com algo. Mas esse algo que você se identifica já é uma coisa mais próxima do divino, que não é exatamente o divino. Pronto. Acabou a voada. Psicologia Védica, módulo 1, 2 e 3. 9 e 10 horas aí de Namastê na cabeça. Para vocês, se quiserem se aprofundar nesse tema. Ok? Tranquilo? Sobrevivemos? Sim? Bom. De Sattu Aradis e Tamas, vem o que a gente chama de Pancha Mahabuta. Pancha 5. Pancha 5. Mahabuta 5. Fantásticos, maravilhosos, grandiosos. Butas. Elementos materiais. Ok? Pancha se escreve P-A-N-C-H. Mahabuta 6. 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 Não tem esse conceito de gravidade, eletricidade. Como é que a estrutura física se organiza? A gente tem esse olhar newtoniano. Tudo bem que hoje em dia a gente tem um olhar newtoniano em alguns casos, mas ou quântico ou qualquer coisa que seja. Vamos supor que há 5, 10, 15, 20 mil anos atrás as pessoas já tinham um olhar quântico. E é isso que a gente vai falar agora. Esses 5 princípios fundamentais de organização da matéria vão governar o que a gente daqui a pouco vai chamar de Vata Pitikaf. Princípio primordial, Akash. Akash, traduzido como éter ou espaço. É aquilo que dá a possibilidade da existência das outras coisas. Ok? Pensa nessa sala com uma capacidade de contrair e se expandir, tal qual a veia no nosso sistema tem. As artérias. Isso é o atributo de espaço dentro do que a gente está falando. Quer uma palavra só? Disponibilidade. Capacidade de que outras coisas possam acontecer ali. Ok? Então, quando você está aqui e está ainda com uma mente com capacidade de escutar isso, você ainda tem bastante Akash no teu sistema. Quando você já começa a ficar, aí que sabe, que horas estão, estão com fome, não sei o que, etc. Quando é que ele vai falar das coisas que eu quero saber, o Akash está reduzido. Ok? Certo? Ok? Bom, então, esse elemento, ele é o som primordial. Dentro da cultura védica, todos os outros princípios vão ser som dobrado em cima de som como um origami. Ok? Então, a gente tem aqui o Akash, que é só um papel. Aí a gente fez uma primeira dobra. A gente vai chamar isso de vaio, que a gente vai traduzir aqui como o vento, mas nos livros vocês também vão encontrar como o ar. Que é o princípio do movimento. É o princípio do tato. É um princípio... Oi? V-A-A-Y-U. Vaio. E o outro é com A-A-K-A-S-H. Akash. O vaio, ele governa o princípio do tato. E se vocês forem ver, o tato, ele acontece a partir da diferença. Se você fica com a mão um determinado tempo aqui, você para de sentir. Então, o tato, ele é sentido a partir do movimento. Ok? Bom, então, do Akash, Om, dobrou-se Om sobre Om e fez tato. Fez movimento. Ok? Ok? O tato ainda tem sombra. Está vendo? Que é o atributo do primeiro. No primeiro tem sombra, no segundo tem movimento. Aí, a terceira dobrada desse origami é o atrito. É como você fazendo muito movimento, muito movimento, muito movimento, isso gera o princípio de fogo. Ok? E o princípio de fogo gera o princípio da visão e do calor. Ok? Depois disso, a próxima dobrada faz com que o mundo sutil seja derretido em um mundo denso. E você cria o atributo da liquidez. O atributo da liquidez, que a gente vai traduzir como água, é o quarto desses grandes, grandiosos, fantásticos, formidários princípios. Não existe nada que não sejam livres, dentro dessa perspectiva. O atributo da liquidez, que a gente vai chamar de água, ele dá o paladar. E a caixa dobrada sobre a caixa, dobrada sobre a caixa, dobrada sobre a caixa, 5, vai dar o atributo de terra, o sólido, onde as coisas estão mais compactas. Ok? O quarto se chama Jala. Desculpa, obrigada aí pelo nome. O quinto se chama Prtvi. Escreve da forma como você quiser. Mas, sugestão, Pr, D, H, V. E, só para terminar assim, mas, Prtvi. Ok? Então, esse é o atributo, o princípio da solidez. Porque quando a gente estiver falando de Vata, Peta e Cafa, já já, a gente vai falar desses negócios que, pelo menos, numa tradução mais ou menos para português fica. Disponibilidade, espaço. Movimento, vento. Calor, fogo. O calor, fogo, agne. Isso. Liquidez, água, Jala. E paladar. E paladar. E o último dá o olfato, cheiro da terra. Ok? Prtvi, terra. Os cinco grandes elementos. Se você pegar qualquer livro de Ayurveda, vai chamar dessa forma. E elementos? Cinco sentidos. Cinco sentidos. Audição, tato, visão, paladar e olfato. Ok? Certo? Então, ainda que essa noção de elementos em português seja horrível, porque em inglês, elements é muito diferente de elementos em português. Eu prefiro traduzir como princípios. Ok? Se vocês quiserem mais informações sobre isso, no canal youtube.com.br, Tiago Namastê. Temos uma série chamada Ayurveda Bem Viver. Que é uma das séries onde eu explico a Ayurveda de uma maneira um pouco mais detalhada, mas não exageradamente detalhada. Ok? Ao longo do que a gente for falando, eu vou apresentando aí, vou jogando as pipocas, para depois, quem quiser estudar, poder estudar com calma. Certo? Ok? E aí, perguntas? Se ele quer fazer um curso na sua cidade, entre em contato com o curso da Ayurveda arroba gmail.com.